O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A unidade da UERGS de TAPES está oferecendo 40 vagas para cada um dos cursos de gestão ambiental e administração com disciplinas da área rural e agroindustrial para o primeiro semestre de 2019. Interessados em ingressar nos cursos, deverão fazer a inscrição no SISU de 22 a 25 de janeiro, somente pela internet no site www.sisu.mec.gov.br. Cristal promove o Festival de Canoagem. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de janeiro com muitos desafios e adrenalina. Participe! Após se reunir na tarde desta quarta-feira com representantes do Ministério Público e com a Cúpula da Segurança Pública do Estado, o governador Eduardo Leite anunciou que vai vetar o projeto de lei que flexibiliza o consumo e a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios do Rio Grande do Sul, proibidos desde 2008. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br